Música Piolho sai pra lá, na minha cabeça não vai ficar Tenho que tomar cuidado com esse piolho danado Piolho sai pra lá, na minha cabeça não vai ficar Tenho que tomar cuidado com esse piolho danado Com escova vou pentear, meus cabelos vou lavar Também tem a caltrina para me ajudar, bem limpinhos vão ficar Lava, lava, esprega, esprega, mudando direitinho O piolho não pega, não tem como infestar Piolho danado sai pra lá, lava, lava, esprega, esprega Cuidando direitinho, o piolho não pega Não tem como infestar, piolho danado sai pra lá Vou escova vou pentear, meus cabelos vou lavar Também tem a caltrina para me ajudar, bem limpinhos vão ficar Música 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 Legenda Adriana Zanotto